Desde 97, quando saiu a lei dos transplantes, que nós estamos trabalhando com esse tipo de pesquisa, ou seja, saber qual o motivo de recusa das famílias, por que elas aceitam doar, para tentar descobrir quais são as falhas que existem nesse processo, e assim melhorar esse processo e aumentar a doação de órgãos. E cuidar melhor dessas famílias, dar suporte psicológico, ter um lugar de atendimento para elas, e ter um memorial, que essas famílias, depois que doam, pudessem ir nesse lugar. E outras iniciativas, como Carta do Governo, por exemplo, agradecendo essas famílias. Para a gente pensar num corte histórico, evidentemente nós evoluímos muito. Quando nos comparamos, por exemplo, com outros países, transplantamos bastante. Somos o maior programa de transplantes público do mundo, e em número de transplantes absolutos somos muito bons. O nosso maior problema é que podemos melhorar ainda, e muito, os nossos números de doadores por milhão de população. As taxas de recusa familiar no Brasil, elas estão em torno de 44% hoje. Em alguns estados, esse índice é pior, chegando a 80%, 70%. Ou seja, de cada 10 famílias, 8 ou 7 estão dizendo não. Quanto às 21 mil recusas de famílias entre 1998 e 2012, nós calculamos que se 80% tivessem aceitado a doação, nós teríamos transplantado em torno de 67 mil pacientes. Então, a gente tem que continuar estudando isso para aumentar esse número. Os principais motivos ligados à recusa familiar encontrada na nossa pesquisa estão ligados à não compreensão do diagnóstico da morte cefálica, questões religiosas, falta de competência do profissional da saúde que está assistindo a essa família, e outras questões ligadas como o tempo longo do processo, o paciente em vida dizer que ele não queria ser doador, o medo da mutilação. O conceito da morte cefálica é a parada irreversível das funções cerebrais. Contudo, alguns órgãos continuam funcionando, tais como o coração, fígado, rins, e o pulmão por meio de uma máquina, ele continua sendo ventilado. Agora, se a família não quer doar os órgãos, desliga-se os aparelhos e entrega o corpo para a família para começar os cortejos fúnebres, porque, novamente, estamos falando de uma pessoa que está morta. Sabidamente, nenhuma religião é contrária à doação. Nenhum líder religioso diz não doem seus órgãos ou tecidos. Uma família está passando por um sofrimento, uma perda. Evidentemente, não é o momento para a gente discutir religião, né? Mas dar a possibilidade para essa família, ou dar todas as informações para essa família, para ela tomar a melhor decisão. Eu tive um fato curioso em 2005. Era uma adolescente e a adolescente, em vida, já tinha dito que era doadora. E essa mãe disse para mim, não, não vou doar. E essa mãe me ligou horas depois e disse, não, eu decidi que eu vou doar. Eu não sei, pode acontecer alguma coisa. Nós somos espíritas, ela pode vir falar comigo depois, por que eu não fiz isso? Que é outro aspecto importante. Quando a gente analisa o segundo item, que é o de 19% religioso, e algumas famílias dizem assim, a gente falou, recusou e disse que o problema era religioso, porque aí vocês não vão ficar perguntando nada para a gente. Mas, na verdade, a gente não confia no sistema. São declarações pontuais, mas que também vale a pena fazer estudos para ver por que as famílias, de verdade, não doam. Quando a gente fala de recusa familiar no Brasil, ela é multifacetada. Não é um único pilar que a gente conseguiria resolver do dia para a noite, dizendo, olha, vamos somente investir em uma determinada área para diminuir as taxas de recuso. Mas um passo fundamental é a educação desses profissionais na área da saúde. Desde o início da internação até a hora do óbito, tem que haver um acolhimento muito importante e a família tem que entender que o indivíduo está morto. Para isso acontecer, a gente sente hoje que o que falta são capacitações para o profissional, como comunicação de más notícias, como falar com a família, como falar com o paciente e comunicar uma coisa ruim. É um tipo de capacitação, por exemplo, que a gente dá hoje e que melhora muitos resultados em relação à recusa familiar. É preciso que a equipe consiga manter um equilíbrio entre transmitir à família dados de realidade, construindo uma relação de confiança e, ao mesmo tempo, poder dar um acolhimento pertinente a todo o processo. Em Santa Catarina, eles utilizaram muitos treinamentos de comunicação de más notícias. Obviamente, todo o Estado já está treinado, mas nós estamos falando de realidades muito diferentes. porque São Paulo é, comparativamente, muito grande. Mas nós estamos fazendo isso. A Central de Transplante faz isso, junto com as universidades, via grupo de pesquisa, via eventos. É um caminho muito importante. Todos os Estados estão nesse caminho. E outro aspecto das doações diz respeito às questões culturais, quando comparado a outros países que tenham taxas maiores. No Brasil, por exemplo, a gente pode pensar na confiabilidade que a população tem em relação ao funcionamento das filas, fila de banco, estacionamentos, sistema político brasileiro. Então, isso interfere. À medida que a gente vai evoluindo na nossa cultura e consertando algumas questões no nosso país, isso também tem impacto na doação de órgãos, que é um reflexo de tantas outras decisões morais que se toma quando você tem um país indo, vamos dizer, pelo caminho certo, fazendo coisas mais assertivas e que a população tenha essa confiança. que a gente vai perguntar em relação ao quadro da língua помощью. Legenda Adriana Zanotto